Quando lhe aparecem oportunidades de trabalho, o que é que você faz? Pensa nelas ou põe-as para o lado? Depende, não é? Exatamente, depende, não é? É como todos os que estão aqui nesta sala. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Nós não podemos ser hipócritas. Para cima de mim, não. Vocês já sabem que eu sou olho no olho. Todos vocês procuram as vossas melhorias de vida. Todos vocês olham para os vossos filhos. A vossa maior responsabilidade nesta vida? Quem são? Os vossos filhos. Eles não pediram para vir. Foram vocês. Quem tem que cuidar deles? Vocês. O que é que tem de fazer? Dar-lhes sempre as melhores condições de vida possíveis. Dando-lhes o quê? Exemplo de trabalho sério, honesto e digno. Foi o que fizemos sempre aqui. Sério, honesto e digno. E vamos continuar a fazer. Porque eu sei aquilo que nós construímos aqui. Não tenho dúvida. Hoje o Botafogo é um Botafogo diferente, queiram ou não queiram. Acabou. E não depende de uma pessoa. Acabou. Se o Tchê sair, o elenco vai continuar. Se eu sair, o Botafogo vai continuar. E o Tchê sair, vai continuar. Se o Sr. André Mazzucchi, o Sr. Júlio, o Sr. Alessandro, vai continuar. Botafogo não depende de ninguém. Depende só do seu prestígio e da sua história. Honrada. O Sr. Alessandro, vai continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.